Música Aplausos 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 Esta atividade de angariação de fundos Partiu de uma oportunidade que tivemos de um particular Que nos ofereceu este porco Aliás, este particular até é familiar de uma funcionária nossa E nós organizámos este porco no Espeto Com o intuito de angariar fundos Como todos sabem, neste momento estamos com muita necessidade de verba Para terminar a obra da creche E para todas as outras atividades que nós temos E todos os outros apoios comunitários que nós damos Música A população mais uma vez acorreu ao nosso chamamento Colaborou connosco e participou em grande medida Nós tínhamos previsto 150 pessoas Ficámos um bocadinho aqui e ficámos com cerca de 120 pessoas Mas, portanto, foi positivo Foi muito positivo E, como podem ver, comeu-se bem Música 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 Música